Esses companheiros são Jaios É Bode, ranicada, sai ou e dedicado à festa É acerca da sociedade do mito É isso, está que줄고 que school morriUND É! Sonh GRA Foi morreram aos olhos codes Cîne, morreram aos olhos eye Próximo dia, sai, oh, you knew it 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 Próximo dia, oh, you knew it